Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. É mais uma novidade do Inter, lançando seu home broker internacional, hein? Que loucura esse Banco Inter, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco Inter deu uma nota para a imprensa, né? O feed divulgou a nota, vamos a ela então, veja. O Banco Inter terá home broker para clientes investirem em ações nos Estados Unidos. A plataforma de investimentos do Inter vai permitir a partir de dezembro que os usuários do aplicativo do banco possam investir diretamente em ações negociadas nos Estados Unidos. Felipe Bottino, diretor do Inter Invest, conta os planos com exclusividade ao Nel Feed. A Inter Invest, plataforma de investimentos do Banco Inter, está se preparando para lançar em dezembro um home broker internacional que permitirá que os clientes da instituição possam comprar e vender ações negociadas na Bolsa de Nova York e na Nasdaq. O anúncio oficial será feito no fim da tarde desta sexta-feira de 19 de novembro. A ideia da plataforma é aproveitar o movimento cada vez mais forte de empresas brasileiras que estão se listando lá fora, como Stone, PagSeguro, XP, Vitex e Citi. O objetivo da plataforma é capturar o interesse crescente dos investidores brasileiros pela possibilidade de investir diretamente em papéis como esses, sem se limitar às BDRs, papéis emitidos no Brasil que representam ações listadas em outros países. Essa era, de longe, a principal demanda dos nossos clientes, afirma Felipe Botino, diretor do Inter Invest, com exclusividade ao Nel Feed. O próprio Banco Inter, aliás, está se preparando para ter ações negociadas na Nasdaq. A instituição que tem ações listadas na B3 está realizando uma migração que deve ser concluída até o fim deste ano. O principal concorrente do Inter, o Nubank, também vai abrir capital nos Estados Unidos com o IPO previsto para dezembro, em uma dupla listagem envolvendo também a B3. Em relação à expectativa de adesão dos usuários do Inter, Botino espera, pelo menos, replicar a quantidade de clientes que já investem na B3. Em torno de R$ 450 mil, em um primeiro momento, ele acha que é possível chegar a uma base de R$ 200 mil. O Home Broker nasce para que o primeiro investidor brasileiro possa investir lá fora, mas estamos trabalhando para sermos uma corretora global de esbotino. Segundo ele, o novo produto foi desenvolvido usando a tecnologia da própria instituição para viabilizar a integração com a Nasdaq e a Nais. A Inter Invest obteve também todas as licenças necessárias das autoridades americanas. O Home Broker Internacional estará dentro do aplicativo do Inter e será uma ferramenta a mais. Além do Home Broker, para negociar a B3. No próprio aplicativo, o usuário precisará fazer um novo cadastro. Assim como ocorre para negociar na B3, a taxa de corretagem será zero para investir em Nova York. Segundo o Botino, o principal diferencial do Home Broker Internacional será a oferta de uma taxa de câmbio atrativa. Como não precisamos fazer parceria com um player adicional, de câmbio ou com outro banco, podemos oferecer o menor valor possível e atrair o cliente que já está conosco, diz Botino. O executivo, porém, afirma que ainda não bateu o martelo sobre o quão mais barata será a taxa de câmbio da Inter Invest em relação ao mercado. A Inter Invest encerrou o terceiro trimestre com 2 milhões de usuários, alta de 83% em relação a igual período do ano anterior e mais de 60 bilhões em ativos sob custódia. Hoje, os brasileiros que querem investir no exterior podem comprar BDRs ou investir em fundos globais, em geral exclusivos para investidores qualificados com pelo menos 1 milhão em aplicações. Se quiser investir diretamente nas ações, ele pode abrir uma conta em uma corretora do país onde o papel é negociado. No mercado brasileiro, porém, já há nomes como a corretora, a Venue, lançada com o intuito de permitir que investidores brasileiros possam investir em ativos nos Estados Unidos. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Grande novidade é essa do Banco Inter, principalmente para quem realmente é investidor nato do Banco Inter. E com mais essa ferramenta de investimento junto ao Home Broker Internacional do Banco Inter, você estará mais um passo em ter uma conta aí global, né? Legal, né? Porque, quer queira ou não, o Inter já é um banco praticamente internacional. Você pode hoje enviar remessa bancária, receber. Agora vai poder fazer investimentos dentro da Bolsa dos Estados Unidos, né? E poder, então, realmente trabalhar com seus investimentos na Nasdaq e a Nais, né? Legal, show de bola. Isso vai fazendo com que o cliente se torne mais fiel ao banco. Hoje, um banco digital, por exemplo, igual o Banco Inter, imagine não podendo fazer em mil de remessa bancária. O cliente, ele teria uma conta digital nacional e abriria uma conta em uma corretora ou, talvez, em um banco americano para poder fazer as movimentações. Hoje, com o Banco Inter, o ciclo vai se fechando. O cliente, ele pode se manter no Banco Inter e fazer tudo com o aplicativo do Inter na palma da mão. Show de bola, né? Legal, assim que o Inter lançar oficialmente, nós iremos abrir o aplicativo e juntos conhecer o novo homebroker do Banco Inter aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.